Música Essa é a Nicole, acabada, acordando agora Música Música Toma na sala, quase caindo no banco Música Dá um olá Nicole Dá um olá, vai Olha aqui, olha Música Olá Olá, boa tarde O povo do Youtube, até dormindo Ela faz um vídeo básico Ela tá morrendo de vontade de estar risada Mas ela não vai deitar perdidos Dá um olá Olá, boa tarde Música Olha a árvore dela Seu cu vagabundo Música Ai meu cabelo Música 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 inevitably Música 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 E a Vena tá acordada, olha. Nicole, faz isso pra não deitar. Dê suas últimas palavras. Tô grávida. Manda um pedo pra Vena. Dê sua Vena.